Gente, tô amando que vocês estão alojando muito esse penteado. E vou soltar, inclusive, aqui o meu cabelo, que ele tá preso, né? Que eu deixei aqui, ó, na scrunchie de cetim, que eu tô amando, gente, fazer dormir assim, com um coquinho abacaxi. Sério, perfeito! E essa scrunchie é lá da loja da Niali. Ela tem diversos produtinhos, gente, como essa touca de cetim, que é bem da longa, a fronha de cetim também pra colocar no travesseiro, a scrunchie que eu mostrei pra vocês. E detalhe, vocês estavam me perguntando muito qual toalha que eu tô usando nos vídeos. Essa aqui é bem grandona, ela é antifreeze, ela é dupla face, gente. Ela é incrível, sério. E eu acho que o que mais chama a atenção de vocês nos vídeos é que ela tem essas duas fitinhas pra você tá amarrando, pra ela não tá caindo, pra ficar bem bonitinha ali no cabelo. E, gente, tudo isso você encontra na loja da Niali. Lá não tem só os produtinhos antifreeze, como também diversos produtos pra cabelo. Inclusive, toda semana a Niali estará dando desconto nas marcas favoritas das clientes. E tá rolando saudão Niali, com descontos imperdíveis. É só aproveitar. E aí